Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui de Turbicamon, até que vocês estão, a gente pensa no vídeo aqui de Total Spice. Oi, gente, depois a gente save o mundo, agora a gente tem The Halloween Chase, acho que é a festa de Halloween, não. Vamos fazer essa aqui a missão. Deixar livre a 7 pessoas, então a gente tá indo na festa de Halloween do Colégio Batreville às Noites da Noite. A Will, deve ser Will? A Will é o Win the Magic Contest. Será quem vai ganhar o contexto das festas? Eu não sei. I am training at Bicillones, eu sei que essa semana será longa. Eu não sei se você gostou de Halloween, é legal. Uma... uma linha de atração. O que foi? O Frank Circle está de volta. Ele... Ele capturou 9 pessoas. Uma base... A gente vai ter que então libertar 7 pessoas. A gente vai ter o... Use... People... Tá, então a gente tem algumas coisas aí, vamos lá. Então a gente tá indo no Silco, na base do Silco. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, achamos um negócio secreto. Tô bom cuidado aqui, bem devagar. Ah, agora você deve ter livre agora. Tá, então é isso mesmo, a gente vai ter que pegar sete pessoas. Pro HitSnave, a gente deve ter esquecido alguma. Tá, só pelo que a gente viu ali. Esperar. Esperar aqui. Aqui. Tomar cuidado aqui, gente. Pra não ter problema. Vamos lá. Mais uma então, a gente libertou. Essa precisa ficar um pouquinho mais longa, eu acho. Ela vai ser um pouquinho mais longa do que as outras. Vamos dar uma abaixada aqui. Vamos dar uma abaixada aqui. Nunca ganha embora. Mais uma abaixada lá. Um gotoolta lá. Ele ia ver o valor de prova de top. Calma que estava por termanças. Olha, eu acho que a gente não teve mapa né, gente? Não, a gente vai ganhar uma abaixada aqui. Talvez esse principal problema é a gente não ter mapa. Estou quase morrendo aqui já. Morri. Óbvio que a gente vai voltar, né? A gente foi ser um jogo... Simples, como eu sempre digo. É óbvio que a gente não vai ficar... Toma cuidado aqui. A gente toma bastante cuidado. Vamos lá. Muita curva. Ó, acende perto. Ó, estou esquecendo do segundo pulo. Deixa eu usar o analógico que é melhor. Quer dizer, deixa eu usar o woodpad que é melhor. Tá, aqui a gente já pegou. Então eu posso ouvir... ... Sei lá, eu acho que... Aqui em cima deve ter algum. Vamos passar aqui por baixo, ou aqui deve ser a saída. Vamos ver. ... Bom, pelo menos aqui tem mais uma. Aqui eu acho que deve ter mais uma. Vou ver... Lembra vocês que eu não voguei, tá gente? Eu costumava... Eu costumo não vogar aquilo que eu vou fazer. Que é a saída. Não sei. Mas a gente precisa pegar mais. Mas aqui é a saída, então tá bom. Não sei se aqui eu já vi, então... ... 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 a gente tem que ir então pra mim é essa a principal parte deixa eu pegar aqui ó faltam faltam acho que agora vai faltar apenas aquela pena que a gente não pegou falta uma, eu acho que tem uma lá no começo a gente vai ter que dar quase toda a volta de novo apenas para sabia que tinha mais uma eu acho que aqui a gente também já falta mais pelo menos mais uma vamos dar uma mais uma bisolhada como sempre lá no começo eu acabei subindo porque eu não subia no mineral com o botão A pulava, eu esqueci aí como tá difícil hein isso é cagada tá gente tem que pedir que as coisas você vai errar agora adeus bi cuidado 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 desculpa não não ele não menos um pouco, mas o pulo é extremamente desproporcional, bom vamos dar uma subida pra cá que eu acho que é, aqui e aqui já chegamos também ao final, depois a gente vai ter mais duas áreas ainda, mas eu acredito que as duas áreas não sejam tão complicadas que nem essa, tá legal, vamos lá, salvou vocês então, deixa eu ver o que eu vou te acessar lá, boa notícia Alex, coletou os Prunkers, 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 Analisar o Club, então gente, ele errei, ah tá, o que é folha é folha, folha no... é só suportar esse tempo todo aqui, sabendo que vai ser óbvio que as coisas vão ficar mais rápidas, tá gente? óbvio é folha, tem um pouco de fato, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa gente Ainda bem que ele é bem mais compreensível Do que muito jogo Vamos lá Conseguimos terminar, então eu sei que foi aquela parte bem simples Foi aquela parte com a Clover E tinha evidência renal, ele identificou a Frank's circle Com evidência por um viago de trabalho Com evidência E assim Com evidência 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 Que pu摂ır O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá bem devagar agora Quem olha a gente se joga pra cima e pra baixo Vamos lá ter mais um carro agora A gente vai lá pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa sorte E Terminamos então em mais uma história Uma das suas questões mais fáceis E Como vocês viram a gente conseguiu então derrotar aí The Halloween Chase, né, que seria o mistério no Halloween. Depois a gente tem Kiwi Kick and Danger, Love Singer, o adorador de música. E a gente deve ter só mais algumas missões, tá, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado, gente. Até a próxima. Fui!